Olá amigos internautas da TVPW, estamos iniciando aqui o programa Conecte Esporte pelo TVPW a um clique do mundo, rede Ipirau Web. Para iniciar nosso programa, gostaríamos de pedir desculpas aqui a todos os nossos internautas pela ausência do nosso apresentador Leandro Sampaio, que por motivo de força maior não pôde estar apresentando este programa hoje. Gostaríamos de agradecer aqui ao apoio dos nossos parceiros aí, o Stream TV, YouTube, nosso parceiro aqui em Pirá, o provedor de internet Ágil, que fornece o sinal para a gente transmitir o programa Legislativo e o povo todas as quinta-feira, a partir das 10 horas, direto da Câmara dos Vereadores de Ipirau. E ao nosso provedor de internet, o Piranete, que está em débito conosco, que a gente está com problema quando está colocando promoção no ar, porque a velocidade que a gente assumiu na parceria não está chegando até aqui, mas se eles estão tentando resolver aí, com certeza irão resolver. E aí a gente também, em nome da Rede Ipirau Web, inicia aqui o programa Conect Sport, tem fim de dar um clique do mundo. Hoje tem tudo sobre o Campeonato Ipiraense, hoje tem sobre o Campeonato Pé de Serra, Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. Vamos começar aqui falando sobre o Campeonato Ipiraense. Vamos falar um pouco sobre os resultados finais, encerramento da primeira fase aí do Campeonato da Região Nova Brasília. que obteve o seguinte resultado, Calumbi 0, Palmeira 2, lá no Calumbi. Atlântico 0, Bonfim 0, lá no povoado de Nova Brasília. E no jogo de volta, São Paulo 2, Alto Alegre 1, na Fazenda de Velho. Palmeira 0, Fortaleza 1, no povoado do Rosário. E o Bonfim, que ganhou por W.O. do Atlântico, lá no destino do Bonfim. O Atlântico não compareceu e o Bonfim salgou a vitória por W.O. Agora vamos observar aqui os confrontos de ida no próximo fim de semana. Bonfim vai enfrentar o São Paulo, um povoado do Alto Alegre. Alto Alegre vai enfrentar o Fortaleza no destino do Bonfim. A gente observa aí uma troca de campos aí. Bonfim vai jogar em Alta Alegre, Alta Alegre vai jogar no Bonfim. E aí a gente divulga aqui a organização desse campeonato, que é de Antônio Carlos Navarro, Sampaio, nosso amigo Pelé. E também o apoio total da Liga Ipiraense e do vereador Mundinho de Nova Brasília. Ok, aí você conferiu aí alguns detalhes sobre a rodada do campeonato do interior da Bahia. Agora iremos falar um pouco sobre o campeonato da sede, o campeonato de Ipira. Aqui a gente tem uma nota aqui do presidente da Liga, nosso amigo judeu, que pediu, que divulgou essa nota aí através do Facebook, através da internet. Ele está prestando conta da última rodada do dia 9 dos 2, entre União e Nacional, 9 dos 2, 2014, primeira rodada. Ele está prestando conta aqui, teve público pagante, quantidade de 969 pessoas. O valor do ingresso foi R$ 5,00. O público não pagante foi 81 pessoas. A renda bruta foi de R$ 4.845,00. A Liga ficou com 25%, ou seja, total de R$ 1.211,25. A renda dos clubes foi R$ 3.633,75. O jogo único, que foi às 15 horas, entre União e Nacional, que a gente já divulgou aqui na edição anterior, que a União sagrou-se uma vitória de 2 a 0 em cima do Nacional. E aí ele vem com mais detalhes aqui. O valor cabido à Liga foi 25%, foi R$ 1.211,25. O vencedor do jogo ficou com 60%, R$ 2.180,25. O perdedor ficou 40%, R$ 1.453,50. Total geral R$ 4.845,00. Agora ele explica aqui a despesa da Liga na rodada. teve R$ 300,00, com despesa por quatro árbitros. Com gandulas, foram seis gandulas, teve uma despesa de R$ 6,00. Maqueiro, foram dois maqueiros, que aí foi os colegas aí, Nail Cichofé, que R$ 30,00 cada um, foi despesa de R$ 60,00. Bilheteiros, ou seja, na bilheteria dois, Lidnei e João Boi, que também R$ 60,00. Porteiros, seis, Daga, Robson, Bebeco, Bigode, Gico, Bui, Rupi, Gastões, R$ 180,00 com os porteiros. E outros serviços, caminhos e vim, R$ 100,00. Outras despesas, a escolha de caminhos, com limpeza, banheiros, limpeza dos locais, R$ 30,00, água mineral, R$ 30,00, carro de som, R$ 200,00, três cadeados, ele comprou três cadeados, R$ 30,00. Viagem, Feira de Santana, para confecção de ingressos, R$ 100,00. Viagem para Feira de Santana, aparência de ingressos, R$ 100,00. Total geral da despesa na rodada foi de R$ 1.250,00. Ficou aí com saldo negativo aí, de R$ 38,75. E aí a gente agradece o nosso amigo aí, Luiz Carlos Ferreira da Silva, o nosso amigo Juveu aí, presidente da Liga, que está prestando conta para o público de Ipirá, o público descontista de Ipirá. E é assim que se faz, gente, parabéns aí pela iniciativa, está aí prestando conta do que recadou, do quanto gastou e sobre o prejuízo aí. E também vamos falar, a gente está falando sobre o Campeonato de Ipirá, agora a gente vai falar sobre a tabela do Campeonato de Ipirá, para o meio de fevereiro, para você ficar atenado aí. No meio de fevereiro, a rodada do Campeonato de Ipirá, você vai ter, no dia 9, você já teve União Nacional, agora no dia 15, no próximo sábado, vai ter Vila Nova e São Paulo, a partir das 15 horas, o jogo 3 vai ser no dia 16 do 2, no domingo, Cruzeiro e Pau Ferro, às 13 horas, o jogo 4, 16 dos 2, também no domingo, Independente Coríntia, às 3 horas. E aí, próxima rodada, com o jogo 5, no dia 22 de fevereiro, com a 20 de abril, versus o Bahia, às 15 horas. E ainda, no jogo 6, dia 23 do 2, no domingo, Vitória e Leônico, às 13 horas, jogo 7, no dia 23 do 2, no domingo, Catuense versus São Paulo, às 15 horas. Aí você curtiu algumas informações aí do Campeonato da Sede, do Campeonato Ipiráense 2014, agora vamos ao Comerciais, e em seguida retornaremos para falar sobre Campeonato Pé de Serra, o Campeonato de Pé de Serra aí, que está a todo vapor, e a gente agradece aí o nosso companheiro Zé, que faz a revista, e o presidente da Liga aí, que está organizando esse campeonato. Ok, vamos ao Comercial TVPW, a um clique do mundo, Rede Ipiráense. Quero um lugar para comprar e ser feliz, Quero mais conforto e mais qualidade, as melhores marcas com preço especial. Atenção, atenção, para mais uma loucura da Cultura Arte. Chegou na Cultura Arte, o EHD Livre, com 137 canais, sem mensalidade. Você vai assistir canais de esportes, infantil, notícias e variedades com a TV Bahia. É isso mesmo, o EHD Livre, com 137 canais, em alta definição, com instalação grátis, sem mensalidade. Comece o ano novo com móveis novos e conferindo as promoções que só a Cultura Arte tem para você. Roupelo 3 portas, só 269. Celular dual chip, só 99 reais. Ventilador, por apenas 59,90. Aproveite a Cultura Arte, móveis e elétrons. Compre com cartão Minha Casa Melhor e ganhe uma antena Oi Livre. Comprou, ganhou, sem sozinho. Cultura Arte, a vinda Cesar Cabral, número 13, em frente à farmácia de Dilson. Quero muito mais, quero tudo de bom, quero prêmios de montão pra valer, quero Bahia. Na hora de escolher onde fazer seu site, escolha a melhor. E a melhor empresa para produzir seu site é Ipiral Web. Seu site fica pronto em tempo recorde e conectado com o mundo. Para fazer o pedido do seu site, ligue 075-9137-3204 ou acesse www.ipiralweb.com.br E em pouco tempo seu site estará no ar para o mundo inteiro. Ok amigos, estamos de volta aqui com o programa Conecto Esporte TVPW. A um clique do mundo, rede Ipiral Web. Agora a gente vai falar aí sobre o campeonato pé-de-serrense. O campeonato de pé-de-serra aí que está a todo vapor aí. Os times aí estão com toda a garra. Jogos todos os finais de semana e a galera de pé-de-serra aí que acompanha a nossa programação aí. Também manda um abraço para o nosso amigo Chitão aí no Rio de Janeiro que acompanha a programação da TVPW, rede Ipiral Web. Ok, vamos lá. No último domingo, no último domingo foram realizados quatro jogos pelo campeonato pé-de-serrense. No grupo A, o Fluminense venceu a Lueira por 2x1 em postos. Enquanto o Vasco perdeu para o Bahia no Caldeirão do Nego por 1x0. Já no grupo B, o Vila Nova empatou com o São Paulo em 3x3 no pé do morro. Enquanto o Palmeiras empatou com o Bahia do Bento em 3x3 lá no Santo Agostinho. E aí a gente vê aí as equipes aí todos os finais de semana rodadas pelo campeonato pé-de-serrense. A gente manda um abraço aí para o nosso amigo aí, vice-presidente Zé aí que está nessa parceria conosco que a gente vai estar divulgando esse campeonato pé-de-serra aí aqui na rede Ipiral Web. E vamos ver aqui após esses jogos aí como ficou a tabela do campeonato. O Leão vale a pena ressaltar que após dois anos sem realizar esse campeonato pé-de-serrense ele está de volta e na sua sétima rodada aí, no final de semana a competição da sétima rodada e a classificação está da seguinte forma. No grupo A, o Aureira lidera com 13 pontos. O Fluminense vem segundo com 13 pontos, mas perde aí no saldo de gols. Vem aí em terceiro lugar a Ponte Preta. Quarto lugar a Bahia. Quinto lugar o Vasco. No grupo B, o Bahia do Bento lidera aí com 14 pontos. O Cruzeiro vem segundo com 8 pontos. Palmeira, do Santo Agostinho, vem com 8 pontos aí em terceiro lugar. Perde no saldo de gol para o Cruzeiro. O quarto lugar vem com Vila Nova com 4 pontos. E o São Paulo, em quinto lugar também com 4 pontos. Perde aí para o Vila Nova no saldo de gols. E é importante ressaltar que no último domingo foram realizados também 4 jogos pelo Campeonato Pé de Serrense. No último domingo aí, o Fluminense venceu a Aureira por 2 a 1. Em Poços, lá em Poços, e o Vasco perdeu para o Bahia no Caldeirão do Negro por 1 a 0. O Vila Nova empatou com o São Paulo em 3 a 3. No pé do murro, enquanto o Palmeiras empatou com o Bahia em 3 a 3. Só para fortalecer aí a divulgação do Campeonato Pé de Serra, a nossa parceria aí com a Liga Pé de Serrense. E a gente vai estar divulgando aqui nas próximas edições, a partir de segunda-feira, outros jogos, outros resultados. Tudo sobre o Campeonato Pé de Serrense. Agora vamos ao comerciais e retornaremos rapidinho. Falando mais aqui agora sobre Campeonato Baiano, que teve um jogo aí, segunda fase aí. Teve um jogo aí de Bahia e Jacopense, a gente vai falar mais sobre o Campeonato Baiano aí. TV Pedal, a um clique do mundo, Rede Ipirá, UAMI. Não há dúvidas relacionadas à propaganda. A melhor propaganda é na internet. Se uma empresa aparece mais, está a menos de um passo do cliente. em apenas um clique. Faça seu site agora mesmo. Visite www.epiralweb.com.br e venha fazer seu site. Epiralweb, seu site em tempo récord. Se você tenta, tenta e não consegue aparecer, é porque você está no lugar errado. Venha para o Epiralweb. Aqui você vai ter seu site e vai aparecer para o mundo inteiro. Acesse www.epiralweb.com.br E venha fazer parte dessa vez. Estamos de volta aqui mais uma vez com o programa Conecte Esporte pela TVPW. E vamos falar mais uma vez sobre a ausência do nosso companheiro Leandro Sampaio, que é presidente desse programa, por motivo de força maior. Ele não pode estar apresentando hoje. E eu estou aqui com essa missão de apresentar para vocês esse programa. E agora vamos falar de Campeonato Baiano aí na segunda fase aí desse Campeonato Baiano, que teve um único jogo aí no final de semana. Jaque Pense contra Bahia. Jaque Pense versus Bahia. Bahia saiu com a sua primeira vitória no Campeonato Baiano 1 a 0. E aí a gente vai ver esse gol aí destacar aí o jogador Piancute, que atuou com bastante coerência, vários chutes a gol, mas não conseguiu finalizar. E o amigo dele, o nosso amigo, conseguiu marcar um gol do Bahia e consagrar a vitória do Bahia. Também destaque para Márcio Gleig, aí Márcio Gleig aí de pé de serra, que também fechou o gol do Jaque Pense, amigo aí de pé de serra, que está fazendo uma brilhante campanha como goleiro do Jaque Pense. Vamos deixar de conversa e vamos ver o gol entre Jaque Pense e Bahia, que o Bahia venceu de 1 a 0. Após o Biancute tentar várias vezes, não deu certo. O Wilson Pitoni foi lá, aproveitou o cruzamento de Italisca e botou, finalizou o placar e virou no replay. Bahia final de jogo, Bahia 1, Jaque Pense 0. Você assistiu aí o único gol da partida entre Jaque Pense e Bahia. Os próximos jogos serão a vitória catuense no dia 13, hoje, quinta-feira, a partir das 20h30, lá em Picoaçu. Galícia e Serrano, dia 15, a partir das 17h. Vitória da Conquista e Juazeiro, dia 16, a partir das 18h. E é que agora vamos ver como ficou a classificação no grupo 2. Não teve alteração, continua a vitória liderando. Vitória da Conquista em segundo. Vitória da Conquista em primeiro, vitória em segundo. Galícia em terceiro, Jaque Pense em quarto. Enquanto que o grupo 13, Itaís e Juazeiro em primeiro, Bahia em segundo, Serrano em terceiro e catuense em quarto. Agora a gente vai ver um pouco sobre Copa do Nordeste. Copa do Nordeste que está aí, temos só um representante da Bahia, que é o Vitória, que está aí apresentando a Bahia nessa Copa do Nordeste. E vamos ver aqui os confrontos de ida e volta. CRB e América de Natal vão estar se encontrando aí no sábado, dia 15 dos 2, a partir das 18h30, lá no estado do Rei Pelé. E no jogo de volta, no dia 27 dos 2, a partir das 8h, no Arenas das Dunas. Também o confronto entre Vitória e Serrano, no domingo dia 16 dos 2, terá 16 horas no Pituaçu e o jogo de volta na quarta-feira, 26 dos 2, 2014, às 9h50, lá no Presidente Vaga. Também terá a partida entre Esporte e CSA, no dia 16 dos 2, às 16 horas, na Ilha do Retiro. E o jogo de volta, no dia 26 dos 2, às 9h50, lá no Rei Pelé. Também, para encerrar, aí terá o jogo Santa Cruz e Guarani, no dia 15, jogo de ida, lá no Arruda, às 17h. E no dia 26, o jogo de volta, dia 26 de Fevereiro, o jogo de volta, lá no Junco, a partir das 19h15. Aqui na TVPW, você fica por dentro de tudo o que acontece no esporte da Reunião e do Brasil. E a gente finaliza aqui mais um Conecto Esporte, que estará de volta na próxima segunda-feira, a partir das 17h, que você pode acompanhar ao vivo aqui na TVPW, Rede Ipiral Web. E a gente agradece mais uma vez aos nossos parceiros aí, Ipiralete, que está dando um pouco de trabalho para a gente aí. A Ágil, que fornece o acesso à internet, que a gente transmitiu o programa Legislativo e o povo, todas as terças-feiras, a partir das 10h. A Rede Ipiral Web, que é composta por notícias IPW, TV IPW, Shopping IPW. E aí fica aberto aí você que gosta da nossa programação, que está acompanhando a Rede Ipiral Web. Caso tenha interesse em contribuir com esse projeto aí, que nosso empreendedor Edmilson, eu estou aí nessa batalha aí, você que tem interesse em contribuir, você que tem interesse em fazer um site, procure a gente aí que a gente está à disposição para a vida dele. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. TV IPW, há um clique do mundo. Rede Ipiral Web. O que você faz? Obrigada, a todos e até a próxima oportunidade. O que você faz? A superião começa... O que você faz? O que você faz? O que você faz isso?